Provérbios, capítulo 16 O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração. Não ficará impune mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada. E pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acha a sentença divina. A sua boca não transgride quando julga. O peso e a balança justos são do Senhor. Obra sua são os pesos da bolsa. Abominação é aos reis praticarem impiedade, porque com justiça é que se estabelece o trono. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis. Eles amarão o que fala coisas retas. O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. No semblante iluminado do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva seródia. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca, e aumenta o ensino dos seus lábios. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. A alma daquele que trabalha, trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como que uma fogueira. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. O homem violento coage o seu próximo, e o faz deslizar por caminhos nada bons. O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins, ao serrar os lábios, pratica o mal. Coroa de honra são os cabelos brancos, quando eles estão no caminho da justiça. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo, do que aquele que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Amém. Amém.